Salve, salve na Salve do Celeste, eu sou o David Reis e esse é o blog Vai Cruzeiro, segunda-feira pós-clássico, né? A gente perdeu, mas os meninos jogaram muito bem no segundo tempo. O primeiro tempo foi, até os 30 minutos, foi 11 anos no jogo, depois eles tomaram a pressão, não tinha saído de bola, mas no segundo tempo, aquela imagem que tem do Adilson correndo e me metendo a bica no copo d'água lá, na garrafa d'água, esquiche lá, sei lá, o Atlético, empate a torcida, foi a imagem do clássico, mostra que o time lutou demais no segundo tempo, os meninos foram para cima, assustaram a defesa do Atlético, ficou assustado, o Moreno incomodou demais, deu uma sinergia muito boa com o Thiago, mesmo os dois sendo centravante, eles se entenderam e botaram muita pressão. Faltou um pouco de maturidade, segurar o empate, né? Porque o empate era mais benéfico para a gente do que para os caras, mas os meninos estavam com tanta certeza que poderiam ganhar, que estavam dominando, o Mineirão estava em silêncio, só escutavam a torcida do Cruzeiro, mesmo em menor quantidade de pessoas no total, a gente escutava o bom e alto som, que o Mineirão era nosso, a gente viu que os caras assustaram, eles não estavam esperando isso, o Jax também jogou demais, mas igual o Moreno não tem, né? O cara lutou demais, assustou, o cara acabou acertando um gol no chute no final do jogo, aos 47 e 40, eu acho, se não me engano, acertou o chute aqui mais nunca, né? Porque é um cara especialista em bola parada, mas a bola estava roubando, acho muito difícil acertar, e tinha um vazio, a gente estava até com maior quantidade numérica na defesa, mas tinha um vazio em frente à área, que foi exatamente os segundinhos antes do lance, que a gente perde a bola, né? Dá o contra-ataque, o Jax e o Jean estavam discutindo sobre a questão de quem ficaram em qual lugar, né? E acabou ficando esse vazio, que os dois foram para o mesmo, em qual lugar, e aí sobrou esse espaço, e acabou que ela aproveitou, aí os caras comemoraram, deu o voto limpo, hoje o Fábio até deu entrevista, falou que realmente time pequeno comemora a vitória, time grande comemora a títulos, que é o caso do Cruzeiro, e a questão da Série B é até estranha, porque os caras podiam fazer aquela festa de debutantes que faz 15 anos que eles também disputaram, e só três times grandes conseguiriam zoar alguém pela Série B, que é o caso do Santos, do São Paulo e do Flamengo, mas tirando isso, então é até meio inconstante, mas o Fábio foi bem claro na sua entrevista, deixou bem entendido, né? E todo mundo sabe que o maior de nós é aqui, então deixa esse cara comemorar e tal, quarta-feira já é a página virada, é o CRB, a gente conseguiu efeito suspensivo, vai ser jogo com torcida, terceira fase da Copa do Brasil, e assim, é joguinho de volta, é adversário direto da Série B, a gente vai poder medir o termômetro, mas estou bem confiante pela questão do segundo tempo, a gente cobre muito para o Adilson evoluir o time, no segundo tempo, dentro de evoluir, deu a resposta no estágio tomado com os caras da outra torcida, primeira experiência de muitos dos meninos ali, se for contar quem entrou e quem estava jogando, nove jogadores no total, com menos de 22 anos, então foi muito importante essa reação, então estou bem otimista, a diferença do time que jogou sábado e que pode jogar quarta-feira, que o Machado volta a ser opção, provavelmente vai para o jogo, e tem a opção do Robinho e do Jean, que deve começar no banco, acho muito difícil eles começarem jogando, mas tem tudo para fazer uma bela partida, hoje teve uma partida de jogo treino, entre os que jogaram pouco e o time sub-20, meio mesclado e tal, o telor que eu estava vendo estava 4x1 para o time profissional, e o gol do time que estava contra o time profissional do Cruzeiro, misturado do sub-20, alguns tinham até sub-17, foi marcado de pênalti, cometido pelo Ramon, o Ramon dando aquela Ramonzada de sempre, como estava no Vitória, direto em fazer isso, mas isso até estava bem movimentado, acho que o jogo treino estava bem bacana, o Paulo participou bem, o Alexandre Jesus, até a última que eu tinha visto, tinha feito 3 gols, era o que estava se destacando, mas até o Robson fez o gol, então estava tenso o jogo treino, sobre a questão do Dedé. Sobre cirurgia, agora vai fazer todo o processo que a gente já conhece, bem que ele já passou por isso várias vezes aqui, de recuperação, aquela recuperação demorada, recondicionamento físico, provavelmente vai ficar entre 5 e 6 meses nesse período de recuperação, mas ele passou, não sei se volta a jogar para o clube, acho muito difícil, isso também responde por que ele não conseguiu ser negociado nessa janela, porque realmente ele não passaria no exame México, bem provável que não passaria, não tem como eu confirmar 100%, mas se ele está passando por cirurgia, então provavelmente ele não passaria. Sobre a questão do ângulo do Palmeiras, o intermediário pediu 200 mil, o Cruzeiro não quis pagar os 200 mil, chegou a negociar, ofereceu o máximo que o Cruzeiro conseguiu, foi 150 mil, e a negociação esfriou. Se ainda assim o Cruzeiro já está procurando outras opções de atacante de velocidade, o Serginho Rezamer, que estava jogando o Caxima-Rei-Sol na temporada passada, fez 13 gols, se não me engano, 16 gols na última temporada, ele foi muito bem, está sem vínculo, o contrato ele terminou agora, então o Cruzeiro sonda ele como uma das possibilidades, tem o Ronaldo também do Santo André, que foi sondado, e o Cruzeiro está analisando. Então assim, acho muito difícil, só se os caras acabarem de ceder, voltarem atrás, mas negociação tudo é possível, a negociação do Marlon também, ela tem vidas e vindas, a do ângulo está arrastada desde o começo da semana passada, então assim, não estou tão optimista com a situação, não acho que vai virar, mas tudo pode acontecer. Sobre a questão da eleição, saiu hoje a chapa do Emílio Brant, eu vi que tem alguns caras importantes, tem até o Sérgio também, e assim, a resposta saiu primeiro é do Sérgio Rodrigues, agora vem do Emílio, e a gente caminha para a questão eleitoral. Então, está chegando bem mais próximo, agora espero, é o que eu falo nos vídeos, que o Cruzeiro seja tratado com respeito, seja o mais importante nessa eleição, e não começa a sugerir, joga treino do Emílio, joga treino do Sérgio, acho que deveria ser uma eleição limpa, e que vença o melhor, mas eu ainda acho que o Conselho de Gestor está fazendo um baita trabalho, deveria continuar esse trabalho sendo seguido. Sobre a questão da Minas Arena, ela ofereceu que o Cruzeiro tinha feito a proposta, e a Minas Arena fez uma contraproposta, a contraproposta era que ela perdoava 59% da dívida do Cruzeiro, e o Cruzeiro ficaria só com 41% da dívida, teria uns 10 anos de carência, para poder pagar, e começando daqui a 2 anos, a carência de 2 anos e 10 anos para pagar, falei errado. Então, assim, só que a diferença pelo que o Cruzeiro propôs, e o que a Minas Arena propõe, é que o Cruzeiro, antigamente, mesmo não pagando, o Cruzeiro ficou combinado de arcar com 70% dos custos durante as partidas no Mineirão. E nessa proposta da Minas Arena, ela quer Cruzeiro arcar com 100%, e é nesse pé que o Tem Travou. Mas a negociação também parece interessante, o Cruzeiro ficou de arcar com 70%, mas não pagava nem os 70%, então acho que talvez seja justo essa questão de arcar com 100%. Acho bem interessante essa situação de arcar com 100%. Sobre a questão do Orejuelo, saiu a convocação da Comanda, os 34 nomes, e ele não está nela. Eu sei que pra gente é um mau negócio, porque a gente tem esse negócio de ter emprestado, o Pedrinho comprou pra repassar, repassou pro Grêmio, a gente espera que o Grêmio compre no final do contrato, outra equipe acabe comprando, e a gente ganha um dinheiro com isso. Só que ele não está sendo titular, ele está no banco lá, então explica essa não convocação em que ele estava jogando, mas que a equipe estivesse mal, ele conseguia se destacar, era um dos poucos pontos positivos lá e ele não está nem jogando, então talvez não renda os frutos que a gente espera. Mas essas notícias de hoje, espero que todos entendam como foi o clássico, eu sei que o primeiro tempo foi um clássico aquém, foi ruim, no segundo tempo jogou demais, acho que todos cobram muito a Dilson, mas nesse momento, eu também cobro muito dele, mas eu vi uma evolução, acho que é o caminho certo mesmo, então acho que a gente tem que ter paciência, e é realmente reconstrução. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu sou o David Reis, esse é o Blog Vai para os Deiros, espero que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, dê aquela moral para a gente, espalhe nas redes sociais, e bota! Afogados da Engazeira, Afoga o Galo, Dessa vez nem fui na praia, galo morreu no sertão, conseguiu perder de um time, que nem tem concentração, galo desorganizado, sem esquema, afobado, afogados fez bonito, e cantou, eu acredito,